Fala amigo do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana e hoje vamos fazer um review muito triste que é o Tom Tom me decepcionei com o Tom Tom fica aí ligado que eu vou falar pra vocês o que aconteceu solta a vinheta Fala amigo, aqui é Val Santana como eu falei falar hoje sobre o Tom Tom esse relógio aqui na minha esfera foi um problema esse relógio aqui eu comprei na Netshoe e quando completou um ano e seis meses agora saí de férias, um ano e três meses fui pra Florianópolis e lá comecei a treinar na praia e olha, interessante, desde que eu comprei esse relógio eu nunca tomei banho e também nunca entrei de piscina e nem no mar aí comecei a treinar na semana faltaram dois dias pra acabar minhas férias eu tava na praia, cheguei fiz uma corrida de sete quilômetros tirei a camisa e falei assim vou dar um mergulho com ele porque ele é prova d'água né entrei na água bom, dei um mergulho e a água na minha cintura saí e ele começou a ficar vibrando vibrando, 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 vibrando aí eu sacudi, não era água ele parou aí no hotel também tinha piscina piscina também de basicamente dois metros é, dois metros dei um mergulho com ele aí quando eu dei um mergulho na piscina aí que ele vibrou mesmo e não parou mais só parou depois que a bateria acabou porque ele ficou muito quente não sei o que aconteceu com ele e depois disso eu cheguei em casa botei ele dentro do barroio pra ver se era água mas não é depois eu botei ele pra carregar ele carregou e apagava carregava e apagava carregava e apagava tentei coloquei no no computador no programa no aplicativo da TomTom pra reiniciar ele pra ver se trazer ele iniciar ele de fábrica e nada 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 carrega ele fica carregando aí depois que você tira que você ele ele volta a atualização de fábrica aí quando você vai fazer você vai colocar o perfil faz tudo de certinho mas só que ele não quando você vai aperta ele pra corrida ele fica procurando o GPS fica procurando procura 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 depois de meia hora volta pra hora e apaga de novo fica assim apagado um relógio desse caro é um trago interessante procurei o 0800 da TomTom não entendo mais o 0800 mandei um e-mail eles falaram que tinha que mandar uma nota fiscal mas a nota fiscal já perdi também já passou a garantia agora eu fui ver pra consertar esse reloginho aqui abençoado tem que entrar entre 50 a 90 e 7 euros pra tocar as peças e muitas pessoas tem me falado que depois de um ano todos os relógios dessa marca de TomTom Reni começam a dar problema se você tem um TomTom e já deu esse problema deixa aqui seu comentário aqui embaixo pra nós mandar um feedback pra TomTom pra ver se eles melhoram um relógio um relógio desse caro muito bom por sinal olha muito bom esse relógio aqui é muito bom eu conheci esse botão aqui pra mim fantástico mas com precisão os treinamentos minhas provas todas muito muito bom sincronização com os aplicativos muito bom mas dá esse problema um relógio que diz que é 30 metros de água um metro dá esse problema então TomTom fica aqui a minha reclamação eu quero ver o que você vai fazer mandei um e-mail pra vocês hoje eu quero ver o que vocês vão fazer pra mim nós estamos aqui que vocês estou dando pra vocês que esse relógio aqui de vocês está precisando de uma boa atualização trocar alguma coisa que não sei o que aconteceu mas aí fica aqui se você tem esse problema deixa aí um abraço do seu amigo Val Santana do canal Paixão por Corrida aqui pronto tá bom